Bom dia, boa noite, boa tarde, seja lá onde você esteja, e que hora você esteja, obviamente, né? Hoje vamos estar jogando o Vectorio Remake, que tinha o Vectorio antes e era grátis, porque é pago. Mas basicamente é um remake muito foda, eu amava o Vectorio e eu fiquei muito triste quando eu vi que não tinha tanta mais coisa. Mas aí eu vi que eles estavam refazendo o jogo do zero, e eu fui uma revisão. E hoje finalmente tem o jogo, e tem em todos os modos já, cara, você tinha menos modos, foda. Tem essas dificuldades, imagina isso aqui, não sei o que isso aqui. Vou colocar no roxo, e bora começar. É, vamos ver os básicos para as pessoas que não sabem ainda. Bem-vindo ao Vectorio, para começar, clica no inventário, esse aqui é inventário, na sua botão, no seu hotbar. Ah, tem um botão, ah, os básicos. Ah, caralho. Agora vá para as logísticas e selecione o coletor básico. Acho que esse aqui é o coletor básico. A gente coloca aqui, e coloca o coletor no ouro, para a gente ganhar ouro, custa aí quatro, né? Para você colocar, ah, precisa de storage, então a gente vai lá de novo no inventário, tem o básico storage. A gente coloca o básico. É, você precisa colocar, você precisa de qualquer lugar para você colocar ouro. Crie uma unidade de armazenamento perto. Agora, finalmente, entre no mod de coleção e pegue um pouco de ouro. E aí, ó, era diferente, antes você só passava o dedo, aí, eu pegava o dinheiro. Eu usava drone, será que tem drone, não é? Acho que estou dando spoiler. Isso aqui. Ah, isso aqui, tá. Tá, então agora eu vou para o mod de coleção. Ah, se passava, quer? Research. Você desbloqueou uma tecnologia de research. Ah, no caso de pesquisa. Abra o seu painel de pesquisa para ver. Acho que é aqui mesmo. O repetidor, nova defesa. Desbloqueia também essa porra. Gente, não sabe? É, torreta básica que mira e atira em inimigos perto. Não dá dono, não é bom com vários grupos de inimigos, né? Tá, então, tá falando aqui para o achar, tá, isso aqui, sabe? É o especial? Ah, isso aí. Mas já tem aqui, não é, tá? Então, deixa eu colocar. Isso mesmo. Daí, a gente tem que usar ouro para conseguir. A gente coloca o ouro aqui. É isso mesmo. Aí, confirmar e bloquear. Aí, não. Vai ter defesa. Defesa. Aí. Ah, então, quanto mais eu vou ficando mais forte, mais meu hit vai aumentando e mais difícil tá ficando. Vai ficando. Eu vou colocar uma torreta ali, então. Construindo. Eu acho que quando tá com glitchzinho, tem que construir. Mas não tá indo construir. Eu tô pobre. Ah, eu tenho que colocar no storage. Tá com dinheiro. Ok, agora as torres vão defender seu setup para sempre. permitindo que você possa continuar expandindo. Cara, como que eu tinha um negócio na tela? Ui! The Crypto? Caramba, tem um monte de coisa no ar. O quanto com The Crypto? Vision Booster? Tem construção aqui? Uma base inimiga? Mano! Mano, esse jogo mudou muito. O jogo mudou muito. Esse jogo tá muito incrível. Esse jogo é... Hit Power? Ah, não tem ainda. Tem que ir na pesquisa, né? Vamos pegar o drone, então. Tem que pegar o outro. Vai ter forro, né? Ah, caralho. Opa! Tem inimigo? Vai. Ui! A gente é forte. Mano. Ok, aqui. Mais dinheiro. Daí agora a gente... Ah, automações, logísticos, drones. Drone port. A gente pode colocar aí para onde tem ouro. Ele vai automaticamente coletar o ouro para a gente. Foda, foda. Vai, faz o... Pega um... Constrói? É caro? Ah, aqui é onde a gente tem. Fóbica, não sabia. Mano, eu tô perdidaço. Tem muita coisa nova. Reclaimer. Ah, para a gente expandir as áreas. Eu quero chegar nesse Decrypto aqui. Foda. Acho que a gente não vai terminar esse jogo hoje. Ainda vai ter várias transações, então... Com certeza eu não vou acabar com esse jogo hoje, então... comentem ou deem like bastante e daí eu continuo a ser sério. Porque eu gosto muito desse jogo. Mas eu só sei se vocês estão gostando, né? Para que eu vou ficar atrasando vídeo de pessoas que não gostam? Porque essas pessoas não gostam... Eu juro que eu sei falar português. Eu sou fluente. A gente tá quase pegando reclare... Quase o cacete, né? Tá nem perto. É que eu não tô pegando ouro e colocando aqui. Vou colocar tudo de volta. Bem, não tá vindo muito inimigo por enquanto, porque a gente tá com... Quanto de hits? 19 ainda. Não, não tá vindo muito. Então, tá de volta. Ah, tem um decrypto aqui. Ah, tem que se bloquear. Como que eu se bloqueio? Ah, pedi mais um. Eu não sei fechar os menus, cara. Só apertar de novo, cara. Não. Não é só apertar de novo. Não tem como... Não tem como fechar, cara. Que bom. Tá indo, tá indo. É... Fiz a colocar tudo de uma vez, né? Eu tô com caceteu muitas vezes aqui, né? Não sei, não tem nenhuma defesa aqui embaixo. Nossa, mano. Essas bases inimigras são um saco de vad. Como que invade? Ou será que eu pego pra gente? O que vai que fala? Vamos jogar um nosso sim. Colocar mais ouro aqui. Beleza, consegui nos bloquear. Ah, vou colocar mais storage aqui. Que isso aqui não está indo. E agora a gente vai pegar aqui. Claimers. Área Claimers. A gente coloca... Qualquer lugar a gente vai desbloquear. Qualquer lugar fora da zona. E o que vai virar ouro? Ai, não. Não tem torre. Não tem torre. Não tem torre. Porra, tudinho. Só uma... Deixa eu desbloquear torre. Tô aqui. Vamos. Eu ia morrer. Aí, tô. Agora tanca. Agora tanca. Só um pouquinho de coisa ali, mas tanca. Ah, já tinha. Então, tira. Não tira. Tem que substituir. Eu tô falando em outra língua. Essa resposta. Cristaline. Ui. Cristal. Ai, porra. Muito foda. Muito foda. Bem, mano. Vamos lá. Vamos lá, boys. Vamos lá. Vamos lá. Mano, acho que eu vou custar um monte. Um monte de coletor. Não, coletor não. Coletor? Storage. Storage. Colocar um mais storage. Eu tô muito pouco. Muito pouco, né? Preciso de mais. Ai, tem que pegar ouro pra colocar na research. Cara, eu sempre esqueço. Eu não sei. Eu sempre perco. Ai, não sei, cara. Parece que... Nossa! Que caro. Pra que tão caro, cara? São umas barreiras, mano. Cara, eu preciso colocar um robô pra fazer isso automaticamente. É uma chata isso aqui. O que é isso aqui? É a essência. Mas a gente não consegue cortar isso. A gente coleta ouro assim. Vou colocar ela aqui. Será que ela... Daí... Não, não coloca. Será que eu preciso do drone máximo? Que cristalino? O que são essas coisas aqui? Mas a gente não tem ainda. Só tem esse drone aqui. Que é o collector. Ah, deve ter um outro drone. Por enquanto a gente vai gerando dinheiro e fazendo pesquisa pra nós. Até conseguir pegar lá. Nossa. Eu bora só ficar coletando e colocando ouro aqui, né? Matou mesmo. Mas... Não dá nem, ó. Manualmente. Minha discrição tá terrível, cara. É como se fosse melhor de discrição, meu irmão. Não é pra ser tão ruim. Bem, galera. Eu vou terminar de pesquisar a parede aqui. E eu já volto, mano. No caso vai ter um corte no vídeo. Ih, porra! Aí, Vigi. Conseguimos bloquear agora as paredes, velho. Agora eu quero ver os bichos atravessar, mano. Parece que a parede é forte. Imagina, a parede tem um de defesa. E daí ela morre em um de defesa. Ok. Walls e Traps. Aí a gente pode colocar... Ah, não precisa de parede agora. Eu não sei porque eu preciso de parede, tá? Tá, tipo, tudo tranquilo aqui. Elas morrem extremamente pouco. Tem muita coisa que realmente produz calor, né? E aumenta muito a paredes. Bem, então o que a gente faz? A gente pega o pesquisa, meu. Minha? Shotgun? Imagina a gente de Shotgun agora. Vamos pegar aqui os cristal, meu irmão. Mais um momento de muita coletânea. Já volto, guys. Aí descobri uma nova técnica que eu posso só ficar segurando aqui. E aí... Joguemos as cristalite. Que no caso a gente não tá na cristalite ainda. Mas daí é facinho de a gente chegar. Aí eu preciso ir colocando os recolector até chegar lá. Daí a gente precisa também... Ah, mano. Eu vou colocar a torreta aqui no meu menuzinho. Que daí toda vez que eu coloco uma nova... Não, desse negócio aí. Eu já coloco a torre lá pra proteger a porra do negócio. Não, é isso. Plop. Agora eu vou colocar mais um recolector sem obstruir. É o negócio ali. Senão... Sem obstruir os... Essência. E sem boss bloquear ainda, mas... Quando a gente puder, a gente já pode colocar direto ali e pegar muito. Não sei, não sei a muito. Deixa eu colocar esse aqui mesmo? Coletor? Isso mesmo. Daí vai gerar o cristal. Ó. A gente coloca ali. Ai. Eu preciso colocar outro story só pra cristal. Outro story só pra cristal. Aí. Daí, no caso é melhor a gente colocar aqui perto, né? Pra parar de ser burro. Não é difícil, gente? Daí eu vou colocar mais drone aqui mesmo. Que daí é mais rápido, né? Faz sentido, gente. Eu sou um gênio, gente. Eu tenho nem como. Aí. Daí vai gerar esse cristal. Quem tiver esse cristal, eu não faço ideia. A gente bloqueou algum negócio novo, né? O que a gente bloqueou? Defesa? Especial, né? Não, já tinha o clima, cara. A gente tem que pesquisar agora. Ah, não precisa. Cargo o port. Transporta os recursos de um lugar pra outro lugar. Isso é bom. Builder port. Constrói automaticamente pra construir mais perto. É melhor isso que é mais perto. O que a gente quer dizer aqui primeiro? Eu vou colocar uma research station aqui perto. Que você sabe o processo, né? Vou colocar mais. Mano, vou colocar mais. Não, 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 não. É, o coletor. Tem... Eu tenho três hotkeys de coletor. E mesmo assim eu aperto num único que não é. Meu, alto nível de key. Sempre discutindo, né, gente? Cara, eu preciso construir aquele drone logo. Daí vai facilitar muito. Então a gente pega, coloca. Pega. Ah, mano. Eu não pôr o acelo. Ah, vamos nós. Não precisava, né? Fazer só. Peraí, tem como usar duas researches? Um lugarzinho. Não. Não. Eu nem coloquei a pesquisa. Oh, gênio. Agora sim. Tem como caminhar? Não. Não, mas é uma velocidade. É, eu acho que eles estão conectados. Então, mais um corte aí, rápido. Pra vocês é rápido, pra mim ainda vai demorar alguns anos aqui. Mas eu já volto. Conseguimos aí agora o cargo porte. Finalmente, temos mais uma coisa pra que a gente aproveitar. E agora a gente vai facilitar esse processo de pesquisa em 48 mil horas aí. Que eu não vou precisar mais ficar três anos e meio fazendo isso. Que a gente pode colocar só um cargo porte que ele vai fazer automaticamente o processo. Então, a gente pode pegar, tipo, vamos pegar aqui o BuilderPort também, né? Pra gente já ter os dois. Daí vai fazer automática. Eu não sei fazer nada aqui. Quando acabar aqui. Ah, não. Preciso fazer a rauta. Então, pega daqui, daqui ou daqui. Vamos pegar vários. Daqui. Daí, output aqui. Tem como colocar mais input? Não tem como colocar se tem que colocar um. Ah. Ah. É, pode pegar tudo, né? Se quiser, sim. Ah, se posso pegar aqui. Input. Onde vai colocar ou onde vai tirar? Daí vai, onde vai tirar? Tá, vou colocar tudo isso aqui. E daí, output é tudo isso aqui. Vou fazer um só. Isso. Daí ele vai automaticamente pegar toda a esmeralda e levar pra lá. Boa, boys. Agora a gente pode focar em outras coisas. Como aumentar o nosso calor. Porque eu quero saber lá o que vai ter. O que eu vou fazer? Colocar um monte de parede torreta. Porque daí eu vou aumentar o calor. Torreta. Eu acho que torreta, cara. Meu Deus, velho. Não, a torreta mesmo tá assim. Burro, né? Mas não produz calor a parede. Vou colocar uma parede aqui em volta. Só pra... Caso... Vai que eu não tanco, né? Vai que eu não tanco. Daí, né? Daí complica, meu. Muito bem. Muito bem. Tudo bem. Ok, eu acho que assim. A gente tá um pouquinho forte aqui já. O que mais aumenta o calor por enquanto? Vou colocar um monte de centros de pesquisa. Deixa eu ver. Quanto que centros de pesquisa aumenta em questão de calor? Quatro? Nossa, tem unidade agora. A gente não tinha. Novidade, meu... É, mano. Os researches deixam aqui mais usar calor. Ah, mano. Sei lá. Tipo, o que vai demorar pra fazer essa pesquisa por enquanto aí? Sei lá. Que se vai ter um upgrade isso aí? Antes tinha. Se eu usava... No caso do research, era pra upgrade, sabe? Não dava torres novas. Se desbloqueava com calor, se não me engano. Mas por enquanto a gente tá sem coisa pra fazer. Acho que eu só vou ficar spamando torreta, mano. Ah, eles têm... Eles têm também agora que eu vi? Eles têm energia. Alguma hora a gente vai chegar no máximo... É, 150. Não sei o que eu não. Alguma hora a gente vai chegar no máximo de energia. Daí a gente vai ter que... É... A gente vai ter que gerar energia também. Daí vai ser fecho. Não, acho que eu vou melhorar em muita defesa aqui. E... É isso. Chegaram nos 150 de calor. Estamos quase. Não, não. Vamos colocar mais quatro torretas aqui. A gente vai colocar... Ah, no caso não tem ainda. Mas tá trazendo. A gente tem quatro. Por enquanto. A gente vai ter mais quatro que eu não vou colocar, né? Agora tá colocando as torretas. Vai ter mais defesa ainda, porque... Eu preciso. Vou colocar também mais aqui. Não, parece que já tem mais inimigo. Acho que não, na verdade. Mas vamos lá. Mais duas torretas, já chega a 150. No caso, a gente não tem dinheiro bastante. Vou colocar mais coletor, porque aparentemente a gente vai precisar de mais dinheiro. Já que eu tô gastando tudo em um segundo. Mas aí a gente pega todo o dinheiro, coloca no storage. Vai, mais dinheiro, mais dinheiro. E fica rico, quero ficar rico. Ok. Kit level 2, mano. Agora tem... Deixa eu falar. É, quadrada é comer de cara os inimigos. Agora tem mais inimigo, né? Agora é pra ter, não quero. Ilumina. Ilumina. Ilumina é foda. Ilumina aqui, velho. É tudo que faz um. Tem coisa tower 2, mano. O que é tower 2, mano? Ah, c-light. C-light é o que tem na base dos inimigos. Cada um dos inimigos vem. E a gente pode coletar mais tarde. Hum, acho que vai ser como a gente vai spawnar nossos próprios inimigos. Aê, builder, poxa. Agora a gente pode construir mais rápido. Foda. Fodástico. Deve ser bem quente, né? Porque tá fácil, por enquanto, fazer as coisas. Vamos pegar o shotgun, né? Mas, então, vai ser como? Um vai fazer... Vamos colocar um aqui embaixo, aqui tem duas, Mr. Station. Daí eu tô pensando como, né? Um fica no ouro, o outro fica lá em cima. Então, deixa eu colocar tudo isso aqui de input. E como output, a gente vai colocar isso aqui, né? Pronto. Daí, um pega ouro e o outro pega ferro. O outro pega cristal. Aqui já tem... Ah, tá ligado em que só usar um... Não. Ele vai fazer um primeiro, depois o outro. Ah, bom. Ai, tira... Hum... Ele é cripturação. Ui... Aí a gente fica vulnerável. Eu não posso escrever nada. Ah, daí vem uma horda de inimigos. Bem fortes. Tem que proteger aqui. E se tocar um bicho... Ah... Bem, com essa falha, a gente aprende o que a gente tem que fazer. Cara, já que... Já... Chega! Calma... Então, vamos construir umas paredes aqui. Colocar lá três negocinho de dano. E eu construí os negocinho de dano primeiro, né gente? Eu acho que eles não têm esse tipo de inteligência. Bem, eu vou terminar de decryptar isso aqui e o vídeo vai acabar. Porque o xã tá com 30 minutos na gravação, eu nem rindo, mano. Até eu passar voando, mano. Vamos lá, agora vai. Não, agora vai. Tem três torretas aqui confiáveis. Não, nossa, não acredito, mano. De mais torreta, cara. Mano, agora, 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 mano. Nu. Nu, duvido, duvido. Duvido. Agora, seis torretas. Grande bosta, cara. Muita mais coisa, já. Já é muito melhor. Olha isso. A gente vai destruir esse bichão. Não destruímos, nem perto. Já, meu... Mano. Esse bicho não dá nada. Nada de dano. E eles têm 48 mil de vida. Mano, a gente vai ser destruído. O bicho, quem sabe, tem mais de mil de vida aí, né? E a gente dá 1 de dano, porque não é possível. Ah, destruiu dois de uma vez só, velho. Eles têm 40 de vida, provavelmente, né? Que são 40 de dano. Ah, foi! Foi, foi. Agora fica nessa dificuldade aqui? Acho que não. Acho que é porque ainda tá no decrypto, né? No modo aí. É, acabou. Não tem, não tem, não tem... Outro mil vídeos pra mim, também. Agora, se tem pesquisa nova. Crafter? Bem, a gente vai fazer isso no próximo episódio desse Victoria. Deixa o like se tiveram gostado. Foi muito legal. O jogo tá muito diferente. Tá muito logo legal também. Porque antes era bem rápido. Dá pra zerar, tipo, em menos de meia hora. Não, nem talvez. Menos de uma hora já dava pra zerar o jogo. Já tava bem, né? Agora, acho que é meia hora. Tá no começo do jogo, pra gente me entender. Então, se vocês tiverem mais esse jogo, deixem o like aí. Comentem. Inscrevam-se. Só não inscrevam aí. Pra ajudar o canal. Mas tem mais vídeo segunda-feira. Já... Quando vai estar lançando esse vídeo, vai ser domingo. Então, tecnicamente, amanhã já vai lançar outro vídeo. Pra mim, vai ser daqui a algum dia. Bem, valeus, falous. Tchau!